Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Márcio Salle, eu sou dono de uma marca de moda masculina e eu ajudo homens a se vestirem melhor. E o tema deste vídeo é como aprender a se vestir melhor com o estilo de Steve McQueen. Agora vamos ver outras lições que o estilo de vestir de Steve McQueen nos ensina. Seja autêntico. Você não precisa recusar o papel principal de um filme como Apocalipse Now para ser autêntico como McQueen. Seja você mesmo, seja verdadeiro com seus sentimentos e suas vontades. Não queira agradar a todos, pois mesmo que você tente, você nunca vai conseguir. Seja autêntico, mas respeite as diferenças, pois outras pessoas também estão gozando da liberdade de ser elas mesmas. Steve McQueen era uma pessoa que gostava de ser solitária. Gostava de motos, corridas, bebidas e aparecia sempre fumando e ninguém tinha nada a ver com isso. Sua paixão por corridas fez com que ele recusasse outros papéis, uma vez que o que ele gostava mesmo era de se dedicar ao seu hobby. Tenha postura e também uma identidade corporal. A postura, todo homem estiloso deve ter, porém, é possível desenvolver uma personalidade única em cima dessa sua postura. Com o rei do cu, foi assim. Basta ver o seu gestual, o jeito de sentar ou de fazer as coisas com naturalidade em suas fotos, sempre com muito estilo. Inspire-se em McQueen e tenha uma postura de cara estiloso sem ser desleixado, claro.